Nós vamos orar por você. Vai, irmão. E nós vamos saber onde é que tá sua mulher agora? Ah, vai baixar no outro centro. Irmão, quem é você, irmão? Sou capocco chupa roia, irmão de pudim de pica. Irmão, você quer alguma coisa? Quero roia pra chupar. Roia pra chupar e marapo. Um, 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 um. Quero falar com você. Desculpe, Filomena. Não me leve a mal. Essas andanças com o Mário não vai dar certo. Mas eu tenho interesse em vir até aqui. Eu sei qual o seu interesse. Calma. Não é nada do que você está pensando. Eu apenas venho aqui para cobrar o dinheiro que o Coronel Januário deve a meu pai. Se o Coronel deve a seu pai, por que você que vem cobrar? Como você sabe, papai tem idade. E se ele vier cobrar o Coronel Januário, pode ficar nervoso e vai ser bem pior pra ele. Mas então, se você vem cobrar o Coronel, por que que fica conversando com o meu marido? Filomena, eu não tenho nenhum interesse nele. Pode confiar. Não sei, não. A Esther foi embora? Não. Ficou lá fora com a Filomena. Como? A Filomena me surpreendeu com a Esther. Eu vim embora e as duas ficaram lá, conversando. Era só o que faltava. Isto precisa ter um fim. Essa menina já anda pondo as manguinhas de fora. Está respondona. Chega fora de hora. Onde é que ela anda até tarde da noite? Rezando? O que a senhora está insinuando? Nada, meu filho. O pior cego é aquele que não quer ver. Chega! Que vocês não gostem dela, vá lá. Mas chegaram ao ponto de falar que ela... Ah, você defende sempre. Com o tempo você vai ver quem é que tem razão. Fiz muita fofoca? Não tenho esse costume, dona Ingrácia. Minha família é pobre, mas um pouco de educação a gente tem. Que é pobre, estou cansada de saber. Onde está a Esther? Foi embora. Deixou um abraço para todos. Estamos aqui reunidos para fazer um contato com nossos irmãos mais aperfeiçoados. Vamos formar uma corrente para que possamos receber a visita dos nossos irmãos. Deixa que esse eu pego. Vai, vai, vai. Vamos errar para lá. Quem é você, irmão? De onde veio? Irmão, abandone esse corpo. Volte para o lugar de onde você veio. Abandone esse corpo. Vai, irmão. Vai embora, irmão. Estão chegando nesse terra para dizer que estão lançando mentira contra o cavalo de Pachacó. Pachacó vai castigar quem está lançando mentira contra o seu cavalo. Tudo mentira. Começa, delegado. Não vai pegar o seu? Já que ninguém vai pegar, eu vou pegar o meu agora. Eu quero a minha mulher. A minha mulher. Calma, irmão. Você está precisando de alguma coisa? Eu quero a minha mulher. Eu já vi várias vezes e não encontrei ela aqui. Ah, prega a mão na cara dele, que é mulher. Onde é que nós vamos? Calma! Calma, irmão. Violência não resolve. Estamos aqui para nos entender. A sua mulher vai ser encontrada, irmão. Vai na paz de Deus, irmão. Nós vamos orar por você. Vai, irmão. E nós vamos saber onde é que está a sua mulher agora? Ah, vai baixar no outro centro. Irmão, quem é você, irmão? Sou capoco chupa roia, irmão de pudim de penca. Irmão, você quer alguma coisa? Quero roia para chupar. Roia para chupar e marapo. Vamos. O senhor também pega, padre? Que é isso, meu filho? Isso aqui não é lugar para espírito sombeteiro. Não, 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 não. Não, 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 não. Irmão, precisa ir embora. Aqui não é sua linha. Você não, pai Jacob. Caboclo sabe tudo. Você está mentindo? Sem vergonha. Eu já sei sua intenção. Quer desmoralizar cavalo? Mas não vai conseguir. Por isso vai ter grande castigo. Preste atenção. Vai ter grande castigo. Não vai ter castigo nenhum. Caboclo sabe onde está o dinheiro. Caboclo vai buscar o dinheiro. Pai Jacob não quer que mexa em dinheiro. Então vai você. Não, não. Pai Jacob não querer mexer dinheiro. Vai buscar dinheiro. Eu não vou buscar. Eu sei onde dá dinheiro. Eu vou buscar saco de dinheiro. Eu não deixar mexer dinheiro. Não me... Não vai buscar dinheiro agora. Caboclo, caboclo de Pai Jacob não vai querer buscar dinheiro. Pai Jacob, cala a boca, Pai Jacob. Cala a boca. Você sabe que está dinheiro aí. Pai Jacob não mexer dinheiro. Não querer mexer dinheiro vai ter grande castigo. Caboclo não chupa mais, Rui. Penta, bata. Sou delegado. Preide esse homem. Como é que é? Preide quem? O que é isso? Sou delegado, esse homem não se vergonha. Ele não está com respeito nenhum. Então, o senhor agora já teve a prova. Vamos embora daqui. Isso aqui não está uma palhação para nada. Quem vai se parou agora é você. Calma aí. Está batata. E eu também não estava com respeito nenhum. Foi seu Januário que mandou fazer tudo isso. Não está batata. Pai, lá dentro também tá tudo quebrado. É, Pirola, você tem que se conformar. Hoje é muito tarde. Amanhã a gente reúne pessoal e vai ver o que dá pra fazer. É, não tem nada não. Vamos dormir lá em casa. Pode deixar, hoje eu durmo aqui mesmo. É de manhã vou trabalhar.